Fala aí jovens, aqui quem falar com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje, trazendo aí pra vocês a parte 5 da gameplay de Castlevania Symphony of Night pra Playstation E aí no último vídeo, nós paramos aqui né, nós entramos na torre do relógio Nós estamos ali no mapa onde tá indicando a bolinha piscando ali E eu tinha dito que nós iríamos fazer essa Doom inteira aqui né Só que eu tava lembrando e a gente precisa voltar lá naquela parte do barqueiro Lembra? Que a gente chegou numa parte que tinha uma parte de água mas o barqueiro não estava lá E eu falei, putz, a gente tem que habilitar o barqueiro pra dar sequência aqui Só que é, o barqueiro não tá aqui viu, porque a gente não habilitou o barqueiro ainda Então, é, eu vou retornar lá e vou dar sequência naquela parte Aí ó, chegamos aqui na parte O barqueiro, nessa parte aqui que a gente até deixou aberta a passagem Aí ó, o barqueiro aqui Eu vou guiar para encontrar seu destino Aí eu tava Porque eu tava tentando pegar a relíquia de poder andar na água Aí se eu não me engano agora a gente pega aqui no final dessa Doom aqui Ele que ia andar na água Ela é curtinha Aí depois tem alguns... Tem alguns itens que a gente pode pegar Andando na água Na outra parte Só que aí depois a gente volta pra pegar lá Aí ó Agora com esse rolo e sim Bom, a gente consegue andar na água Aí Essa parte aqui é uma parte Que depois pra... É... Abrir todo o mapa É uma parte bem chata A gente habilita o... Mano aí Mas a gente já vem andando pela água Pra gente habilitar o mapa Tá vendo que o mapa vai abrindo Aí ó Max HP up Aqui vai ter um peixe Vai pra ter um peixe aqui Pô, eu gostava dessa arminha Aí beleza ó Habilitamos aqui O... O mapa embaixo E conseguimos finalmente pegar A relíquia de... Poder andar na água Aí agora a gente Passa nessa parte aqui Que é escura no mapa A gente pode pegar uns itens ali ó Aquela arma ali não me interessa Mas vamos lá pegar Oh, tem esses bichos aqui Tunado mesmo Esqueci Vamos tentar usar a habilidade do sabre aqui Aí ó Ele bate várias vezes É bom É É que a gente pega o Nunchaku Olha lá o Nunchaku Que é uma arma Ela usa as duas mãos Mas ela não é uma arma boa não Eu não gosto Ela é forte Só que ela é curta o alcance E eu não consigo defender mais agora Porque o outro botão da... De apertar o escudo Ele também bate Pra cá vai ter uns level up Uns level up HP up É tudo bem lento Dentro da água Você toma um hit Você... Vai bem devagarzinho Aqui vai ter um HP up Eita Pega Estamos upando Tá bom O que é isso? É um anti-venom Quer ver A outra arminha que eu peguei Que eu peguei lá na parte da água Também acho ela bem interessante Quer ver Essa aqui Só que ela é curta Ela é tipo uma soqueirinha Tá nessa aqui Que joga uma bolinha Uma Dugin? Não Não sei que era Aqui ó Ah droga Vamos voltar Aqui já dá pra gente habilitar Aqui Mas eu não vou vir pra cá Agora Cadê o mano? O barril Tá ali ó A gente traz ele pra cá Aí quando ele estiver perto o suficiente A gente faz ele jogar o barril Agora aqui vai ficar aberto E tem mais uma Dugin aqui Mas a gente não vai vir pra cá agora 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 uma Dugin que é bem interessante De a gente fazer É... É fazer a torre no relógio Lá em cima A parte que abre de minuto em minuto Vamos pra lá Que a próxima Dugin é ali Beleza Só que aqui tá fechado Precisa esperar Dar um minuto Pra abrir aqui a passagem E a gente vai seguir por lá Sendo que essa passagem no meio aqui Tá vendo? Tem essa passagem aqui Que a gente já abriu Que é a passagem que A gente tem que usar a relíquia do tempo Pra ela abrir Essa passagem aqui vai abrir Quando o ponteiro mexer E tem essa passagem no meio aqui Essa passagem no meio aqui A gente só consegue pegar Quando a gente tiver a transformação De morcego Ou a... O pulão Pra cima A transformação de morcego A gente só consegue pegar Quando a gente tiver a... A forma de nevo Que a forma de nevo A gente pega Nessa dungeon aqui Na dungeon que vai Tá do lado Desse lado do portão aqui E esse piso Aqui ó Que a gente pode ver Que ele abre É um elevador Que é O último boss A gente segue pra cá agora Aí ó All rocks quarters Aqui tem os arqueiros Os arqueiros Os carinhas do boomerang Se a gente chegar perto deles Eles ficam com medo Acho que aqui estoura Tem uma parede que estoura Aqui em algum lugar Acho que é aqui em cima É, aqui tem essa Pocaria dessa espada Ah, é aqui ó A espada É aqui vai ter uns bichos Um bichão da marreta Se eu não me engano Ah não, não é aqui Brot sword Sorte que é minha Peraí, o bicho aqui Vai acordar Ai Se a gente mata o do meio E morre o resto Resolvido Vai ter uma passagem pra cá Ah, não vou ver A passagem é pra embaixo Por aqui ó Vai ter um outro portal Vamos lá abrir o portal Ah, é o bicho aqui ó Lembrava que tinha Ei, tem outro humano Desse aqui Ah, é doido Aí aqui eu lembro Que agora também Não vai dar pra gente Nós irmos pra cá Mas tem um portal aqui É interessante Se eu não me engano É o portal do Carneiro Aqui Teletransporte, né É lá Vamos habilitar ele Agora nós já temos O cavalo Escorpião O leão E o carneiro Se eu não me engano Acho que tem mais um É, tem mais um Se eu não me engano É a cobra Que é lá naquele lado do Onde a caveirinha Estourou a ponte A gente desce Naquela doom Aí lá dentro Vai ter um portal Que é uma cobra Aí agora aqui por baixo A gente passa da espada Essa espada aqui dá trabalho Aqui tem uma porta Aí Poltergeist O nome do Monsta Isso mesmo Aí aqui É o Coliseu Aqui, ó Eu tinha esquecido Dessa parte Aqui nós vamos Pegar o poder da neva Aqui, ó O poder da neva Lá Se eu não me engano Tem um boss Aqui já Aqui tem uma parte Que dá pra quebrar É, ó Dá pra quebrar Mas eu não consigo Subir ali ainda Não dá pra subir Ali ainda Se eu não me engano Vai ter um Um item Os cabelinhos É, o boss aqui É da hora Lembrei É, o boss é pra cá Aqui por aqui Eu acho que nós saímos Da doom É, nós já abrimos Um atalho aqui Lembra? Tinha um escudo Aqui, ó Vai fazendo a interligação Ali Isso mesmo Só que vamos matar o boss Que a gente já pega O poder da neva Ah, o cartãozinho Da livraria E o boss Aqui, ó É, mesmo numa arena Vai abrir um portão Aqui, vai tancar Nós Quem é você? Abra a porta do inferno Vem lá, meus servantes O sinto do seu sangue Você é um Belmont Crude a essa flea Que invadir meu castelo Aí, aqui é dois bosses Que eles funcionam em conjunto Aqui já matou um Pequenininho Eita Porra, me deu poison, velho Eu tenho certeza Que isso é um Belmont Então ele diz Que ele é o lord De este castelo Ah, viu? O Alucard falou Aquele maluco ali É um Belmont Porra Ai, droga Vou até apertar daqui Acho que dá pra pegar Aí Forma de neva A gente consegue passar Pelas coisas agora Só que gasta a mana Nossa mana indo pro brejo Agora aqui tem um save Puta merda Rolê Nossa, esses bichos aqui são foda Tá vendo que a faquinha é boa Ela é rápida Não tira nada Não tira nada meu dano Nesse mano aqui Eu lembro que depois Nas pra frente Vai ter um bichão Desse aqui Que ele é dourado É forte Um save É, agora aqui A gente pode descer Olha lá Nossa, o tiro tira muito Ai Toma Também sei apelar A gente pegou É Shield Rod Inicialmente Ele faz isso aqui O ataque normal dele Ele dá uma bastonzada E a habilidade especial dele É um pataz pra frente Ele solta esse trecla Que não faz nada Ele dá uma habilidade De acordo com o skill Com o escudo Que a gente tá equipado Só preciso lembrar Como é que dá a skill Ai doido É Aquele bufa Proteção contra fogo Relâmpago De acordo com o escudo Que a gente tá usando Deixa eu tocar o escudo Foda que eu não lembro Dos escudos Agora Acho que isso aqui Vai ser tudo buff Defense up Ele aumenta a minha defesa Defesa ou offensive? Cavalo Pra dar essa skill aqui A gente tem que apertar O botão de ataque Não consegui Offense Offense Cara Eu não consegui ler É Offense Up Ou seja Tá batendo mais Ó Batendo 56 Legal Pra Pra A gente dar essa skill Aí É o botão de ataque De uma mão E da outra mão Ao mesmo tempo Caramba Acho que me tirando De 13 em 13 E vai A gente já fez ali tudo A gente desce mais aqui Aí diminuiu Aí diminuiu O nosso ataque E te pufou o ataque De novo Acho que aqui vai ter um save Também É Quer salvar? Não Só enche meu life Só vai Ah Eu disse que tem uma sala Que tem todas as relíquias Mas não é essa não A sala que tem todas as relíquias É subindo reto Lá no relógio Esse mano aqui tira menos Aí ó Pegamos uma capa Ela é mais fraca Ah Converte o dano Em corações Tá de boa De corações Sim Tamo de boa Acredito que nessa doom Aqui é só isso Não Tem mais coisa Tem Tem mais coisa pra cima Aqui ó Passou aqui Ah Acho que é aquela parte Que eu não consigo subir Que eu abri o buraco É É aqui mesmo Aquela parte Essa parte que eu não consigo subir ainda Não 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 consigo Quando eu não sabia Onde tava Os itens Eu passava dos lugares assim Que se a gente usa nevo Ele dá uma Uma andadinha pra frente Tá vendo Eu utilizava dessa Essa tática aí Quando eu não conseguia alcançar os lugares Demorava muito Mas hoje Como eu sei que não tem sofrimento Eu não faço mais isso Aí seguindo aqui pelo Pela parte da Igreja Aqui né Tem umas partes aqui Que a gente não passou Porque a gente não conseguia Ir né Tem por aqui ó Aqui é uma saída Que a gente vai fazer Em outra parte Que é lá pela Pela parte do castelo Lá do Do relógio Onde tem lá o teleporte Do Do Pod A gente não consegue Passar por ali Porque a gente tem que subir Uma Uma escadaria muito grande E aí Agora aqui A gente pode Seguir lá Pra torre do relógio E nós também Podemos fazer Depois Uma parte Só com as Com as áreas Que nós não tínhamos Alcançado Ainda como Never Eu lembro Que tem duas Tem uma lá Na biblioteca Que a gente já pode Até ir lá Pra biblioteca Que a gente pegou Um ticket Da Da livraria Pra gente já Poder virar Morcego Também Só que aqui Eu não vou querer nada Com O bibliotecário Eu só vou querer mesmo Ir lá na tela dele Na tela do Da passagem aqui Pra pegar A forma de morcego Tem uma habilidade Do escudo Eu vou tentar Verificar qual escudo Que é Mas é um escudo Que ele tem uma habilidade Que ele dá um 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 raião Pra frente E sai arregaçando Com tudo Tá aqui o boss A gente já matou Agora a gente pode passar Nessa parte Aqui A gente vira um morceguinho A gente vira um morceguinho Que da hora A gente vira um morcego Vira um lobo E vira fumaça Pronto Além das duas passagens Além das duas passagens Pela hora do relógio Nós conseguimos Agora voltar Naquela outra parede Que tem lá no começo Do Da parte do elevador E nós conseguimos Dar sequência ali No teletransporte Do bode E conseguimos Dar sequência No teletransporte Do leão Também Vamos parar Num save point Porque pra essa parte Aqui a gente Já jogou demais E aí chegando Num save point Aqui Vamos salvar E aí pro próximo Vídeo Eu vou Tentar passar Pelas partes Que A gente consegue Passar agora Por intermédio Das habilidades Que nós temos Algumas Só pra coletar Alguns itens Que ficaram pra trás Vou tentar fazer Assim pontualmente Indicar no mapa Onde é E mostrar pra vocês As passagens E daí Nós damos sequência Acredito Que a gente vai dar sequência Agora sim Da torre do relógio Então Pra esse vídeo aqui Nós conseguimos Pegar a forma De névoa Tivemos uma animação Junto ao Hitcher Que se pronunciou Ser o dono Do castelo E conseguimos Pegar também A forma de morcego Que é a última Transformação Do Alucard Então se vocês Gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem Inscritos no canal Por favor Se inscreva E se você puder Compartilhar esse vídeo Ou o canal TVAV Pra aquele seu amigo Que possa se interessar Por conteúdo De jogos retrão Essa é a parte Que mais me ajuda E eu agradeço A todos que assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo